Mário Jorge Veres Braço, é conhecido pelo Braço. O senhor nasceu onde? Santa Cruz das Flores. O que vai parar aqui? Ah, é de Santa Cruz das Flores, meus pais levaram para o Faial, para o Chofreiro. Depois do Faial fomos para a Calheta. Qual é a Calheta? São Jorge. E o meu pai, já no Faial, trabalhou com um senhor, com o nome, nasceu, para vender gado. Faial para o Pico, São Jorge. E depois voltámos, fomos para São Jorge. São Jorge, ele continuou a trabalhar com esse senhor. Depois, deram-se mal, deram-se na pintura. Depois fomos, no Faial vivemos no Chão de Póri. E depois, para a terceira. Meu pai trabalhou ainda na base dos americanos, pintou-se. E depois, houve um mau entendimento. Antes de mais fácil, para dar uma delas. Eu fui criado com uma avó. A mãe já falecida. E vão-deu. E depois, santei praça, há 15 de janeiro de 68, na terceira. B.I. 17, agora tenho esse nome. E lá, casei. Minha mulher é de Sereza, e o professor Florentino. Depois, trabalhei lá também, na construção subida. Tive outros empregos. Trabalhei no Hospital de Angra. Saitamos e tal. Na sala de fisioterapia. Sem cursos, mas aprendi com um grande professor, Paz Almadão. Professor Tavares da Silva. Tinha um gimnásio, em frente à Igreja da Saia. E sem cursos, trabalhei no Hospital de Angra. E fazia domicílios por fora, tratar doentes. Depois, pronto, veio o 25 de Abril, foi bom. Digo, hoje há anos, que o 26 já não apostou. Muita liberdade. E, nesse hospital, veio uma pequena, que com o curso de fisioterapia, ela estava, mas era de secretária, eu a trabalhar. Ela, pelos livros, dizia que estava a trabalhar mal. Pronto, ela tinha o curso, mas não, a prática, não dizia. E o problema é esse. Diz-me o professor Tavares da Silva, que foi um grande maestro para mim, que primeiro, estava-se tendo o curso, mas tinha que ser a prática. E a própria filha dele, ia para lá, para o hospital, nas falhas, praticar. Ora, eu, esse professor Tavares da Silva, que desde o Atenha, teve muito doente. E era de casa, já por fim, que a gente contratava através do telefone. E eu tinha custo, de Tavares da Atenha, que estava a ter um doce custo, mas a mais filha do professor, e ele disse, não tenha custo. Ela tem que saber como é que se faz as coisas, porque a teoria é uma coisa, a prática é uma coisa. Mas, depois, veio essa rapariga nova de fora, e eu chateei muito e despedi. Arrependi-me daí há tempos, mas, olha, comecei na pintura, como já era a profissão do meu pai, e trabalhei com ele. Depois, dei-me na cabeça, vive a minha terra, às flores. Das flores vinha, trabalhei com um senhor que já morreu, um bom patrão, o senhor na firma, o senhor Castanheira e Soares. Desde o tempo, foi um bom patrão para mim. Veio-se aqui pintar uma casa, e eu aqui vim, gostei do coro. Depois que pintei a casa, fui para lá. Havia cá o senhor José Rodrigues, que era o encarregado, o geral da gente, também um bom, que ia chamar-lhe patrão, falei que me pagava também. Foi um bom patrão para mim. E depois, acabei a casa, fui para lá para a senhora outra vez, onde... pedi ao senhor Castanheira, para vir para cá, gostei imenso do coro, porque me estou gostando agora, e digo que é o meu cantinho de sonho, e é mesmo. Ela disse, é pá, lá não há trabalho de pintura, e disse, vou mesmo para a servente. Ela disse, para a servente, você não aguenta, e tal. E depois começou, apastei aqui mais coisas. É que pintei aqui, não, só hospital. Eu digo hospital, mas eu sei que é o nosso centro. Pela primeira vez é que o pintei. Então, só foi. Depois o restaurante, que deitaram a baixo, a mãe é que o pintei, mas um filho meu. E depois começou, apastei aí umas pinturas, e vim para cá com a minha mulher, um filho, e uma, e uma neita, que é a que está, a Cátia Brás, que está ali nos bombeiros a trabalhar. E fui pintando por aí, e depois, todos os três, as suas desavenças, e fui para cá. Pá, mas ele estava nas flores, e o, era aqui o Sr. Brás, que era Presidente, e pedi para vir para cá, já que falou com ele, ele disse, está bem, eu que venho, a gente vai ver o que é que faz. Vim, e, metei-me na Câmara, com o pintor, e depois apanhei, depois o Sr. Brás, presentes de estiro, e veio, apanhei ainda, presentes, o Sr. Maná Clara, duas vezes, apanhei o, o Sr. Fernando, Está bem? E apanhei o... não, já não apanhei mais ninguém, depois fui para a reforma, aos 105 anos, um dia que fiz o... um mês antes, fui para a reforma, até apanhei um patrão também muito bom para o variador. Ele disse, o que é que você faz aqui? E disse, é isso, hoje é o meu dia último de trabalho, eu vou para a reforma, ele disse, então, vá para a reforma depois do almoço, vai assim embora, a porta está sempre abaixo, é para quando quiser nos vir festejar, e disse, está bem, sim senhor, muito obrigado, e fui-me embora. Pronto, estou para aqui. Há contas de vez, ia ao meio cantinho, sei, e é sempre, eu adoro isto. E o senhor agora, na reforma, quer fazer parte de um partido, não é? Já fiz. Fiz na Testeira, há muitos anos, fiz nas Colores para as Almas do Dr. Paulo Valadao, também foi uma pessoa no partido, de muita categoria, e na sua profissão de doutor, de treinar, foi, era bom. Se não se sei, o que é bom é que se vai em bom. Mas é, temos toda esta viagem. Então o senhor tem aqui um médico, que também quer descer de um, quer descer partido. É, sim senhor, mas tem uma coisa muito importante, espero que os corovinhos ouçam esta com muita atenção, porquê? Porque, este, senhor doutor, a maioria, para não dizer quase todos, mas parece-me que sim, todos, gostam dele. O senhor é um bom médico, além de ser um bom médico, que gosta muito do corpo, gosta muito do, da sua profissão. Então, ele a mim disse, que não se ia meter na política, que ia se meter era na sua profissão, quer dizer, não mostrava política com a sua profissão. Portanto, gostava era que os corovinhos ouvissem isto, e que é um bom médico, não haja dúvida. Estão feito as velas de São Jorge por aqui? Sim senhor, é verdade. Espero que eu fiquem com muitos dados. Tenho muita saúde, como os dois pais, entre todos. E é um médico que resolve qualquer coisa, se vê que a pessoa precisa de ir mesmo fora, ou manda para fora. Agora, por exemplo, temos à espera agora, de uma fisioterapia. Temos as duas meninas das flores, é que vai cá, uma semana vem, uma semana vem, outra. As começaram cá com três, quatro pessoas, agora elas estão com trinta pessoas, não sei se há mais. E a fisioterapia, eu sei que faz vácuo a toda a gente que trabalha na roda de sete ou sete e pico, no hospital da Angra. E também faço fisioterapia. Foi o único médico que veio para o corpo e disse que precisava de fisioterapia. E eu sei que iria só, só estou colar a roda de sete. Ele disse, sobre a sua doença da coluna, não faz vácuo, como já sabe, que isto já sucedeu. Mas, eu acho que era bom. E disse, não, eu sei que é bom, isto não sabe melhor do que. Estou e tenho feito muito bem. Esta zona aqui atrás que dá uma massagem manual e depois botam-me umas placas, 100 gramas, com a... embrulhadas em umas toalhas e é quente. Estão sempre a perguntar, são muito simpráticas. Quando estiver quente a mais, diga, porque isto faz peladuras. Já uma vez disse, estou sentindo-me com o outro. Dizem-me mais forte. Eu aguento. Não, não, não. E vem logo, estão nos sociais. O que é seu nome? Mário Jorge Vivez Branco. Muito obrigado, senhor. Não, muito obrigado, uai.